Xalão, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. Quero estar meditando em um verso hoje, um verso que é muito usado por muitos pastores, muitos teólogos, para afirmar que a lei de Deus, que os mandamentos foram abolidos, que Yeshua aboliu os mandamentos. A gente vai estar vendo aqui que isso tudo é uma grande contradição. Efésios capítulo 2, verso 14 e 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. A gente sabe claramente que Yeshua começa o seu ministério, irmãos, em Mateus capítulo 5, verso 17, dizendo, eu não vim abolir a lei nem os profetas. Eu não vim abolir. Eu vim cumprir. Aí mais na frente a gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo que Yeshua aboliu, que Jesus aboliu. Só aí era para as pessoas pararem e pensar, né, e ter certeza absoluta que o apóstolo Paulo, ele não ia contrariar o que Yeshua falou. Se Yeshua falou que ele não veio abolir a lei, ele não aboliu. Ponto final. Acabou. Irmãos, a gente vai ver o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, verso 12, dizendo que a lei é santa, o mandamento é santo, é justo, é bom. A gente vai ver o apóstolo Paulo em Romanos 7, 14, dizendo que a lei, que a Torá, ela é espiritual. Como que depois ele vai falar que Jesus aboliu a Torá na sua carne? Tem que ler o texto com mais calma, hein? Aqui há um erro de interpretação muito grave e muito grande por parte desses pregadores. Olha só o que o texto diz, verso 15, Efésios 2, 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças, irmãos. Ordenanças aqui está ligado a dogmas, está ligado a tradição, está ligado a ordenança de homens. Mas foi isso que Yeshua combateu. E é isso que o apóstolo Paulo está combatendo. Também. Yeshua combateu o exagero das tradições. A gente vai ver em Mateus capítulo 23, verso 4, Yeshua falando. Vocês, falando para os escribas e fariseus, vocês atam fardos pesados em cima dos homens. E vocês mesmos não conseguem mover eles com o dedo. Olha só a crítica de Yeshua. Vocês atam fardos pesados em cima dos homens. O que eram esses fardos pesados, irmão? Era a Torá? Não. Não era a Torá. A gente vai ver que a Torá não é pesada. Quero terminar esse estudo lendo esse texto. A gente vai ver em Mateus capítulo 15, verso 2 e verso 3, Yeshua sendo indagado por alguns mestres. Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões comendo sem lavar as mãos? Yeshua na mesma hora ele rebate. Por que a tradição dos anciões de vocês vai de encontro aos mandamentos do Eterno? Lembrando aqui, irmãos, um detalhe, que Yeshua também não era contra as tradições. Ele era contra o exagero das interpretações. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo que Yeshua aboliu aqui, ele veio para abolir mesmo. Ele veio para acabar com isso. Era esse legalismo. Entendeu? Esse legalismo, a ideia que eles tinham que o ato dele cumprir a lei, isso salvaria eles. Essa interpretação errada de muitas tradições, esse exagero, porque as tradições eram boas também. A gente vai ver Yeshua falando, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Fazei tudo o que eles vos ensinam. Eles ensinavam tradições também. Mas, quando passava, né, irmão, da medida, Yeshua criticava. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, que Yeshua veio acabar. Porque foi isso que Yeshua combateu. Yeshua nunca combateu a Torá, mas Yeshua combateu as más interpretações. Então, Efésios capítulo 2, verso 14 e 15, o apóstolo Paulo, irmão, não está falando contra a Torá. A gente vai ler aqui, irmãos, Deuteronômio, capítulo 30, verso 11, para a gente finalizar esse vídeo. E a gente vai ver aqui o que era a lei. A lei era pesada? A lei era difícil de cumprir? Vamos ver o que as escrituras dizem. Deuteronômio, capítulo 30, verso 11. Quem passará por nós além do mar para que nos traga a ele e nos faça ouvir para que a gente cumpra? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprir. A Torá é santa, irmão. Os mandamentos da Torá são santos, são justos e são bons. Nós que não entendemos e nos afastamos. Fique na paz do Eterno. Shalom, shalom.